O like não é bumbum, então pode dar a vontade, outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada, só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí, ó, só os humildes vai deixar o likezão, opa! O que é isso? 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 O que é isso?